Mas hoje, não é isso? Isso. Ok. E depois tem uma agenda de sábado, né? Dia 12. Isso. Francisco, está tudo certo para a gente iniciar? Só um minutinho, deputado. Só estamos resolvendo aqui uma situação. Tá bom. Diego, para... Já apareceu online no Facebook. Já colocaram a sua página, a transmissão, para a gente compartilhar, viu, Diego? Vou compartilhar direto do seu Facebook, tá? Prontinho, deputado. Podemos iniciar. Podemos iniciar. Mariana. Oi, deputado. O deputado Alan Rick perguntou com relação à transmissão do Facebook para que os deputados possam jogar no seu perfil também. Você pode falar rapidamente aqui para a porta? Isso. Então, deputados, o link, o vídeo já está lá ao vivo. Oi. Alô? Fala. Pode falar, Mariana. Então, o link, a transmissão ao vivo já está lá na página do deputado Diego Garcia. Está dando algum retorno. Pode falar, Mariana. Pode falar. Pode falar. Os deputados podem clicar lá em compartilhar o vídeo, certo? Na página de cada... É... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Muitos desafios Legenda Adriana Zanotto 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 E eu aprendi Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse seminário Legenda Adriana Zanotto 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 E esse retorno Legenda Adriana Zanotto 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 E onde tivemos Legenda Adriana Zanotto 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 E o Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E que alegria Legenda Adriana Zanotto 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 E ele interage Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto